Diz o que queres, mais uma vez para sempre, eu sei que não estás contente, nesta saudade sem fim. Diz o que queres, mais tudo de uma só hora, que irei pela vida fora, mas não falo bem. Talvez um dia, me conheces quanto eu amo, talvez um dia, tu me dês os teus valores. A vida é certo, dá-nos tanto desengano, mas que seria da vida, se não existisse amor? Diz o que queres, mas foge dos olhos meus, que é o nome dos teus, o ciúme envenenado. Diz o que queres, não te importes de me adorar, se já deixaste de amar, vou cantar mais um lado. Talvez um dia, me conheces quanto eu amo, talvez um dia, tu me dês os teus valores. A vida é certo, dá-nos tanto desengano, mas que seria da vida, se não existisse amor? A vida é certo, dá-nos tanto desengano, mas que seria da vida, se não existisse amor? A vida é certo, dá-nos tanto desengano. A vida é certo, dá-nos tanto desengano. A vida é certo, dá-nos tanto desengano.